É o equilíbrio que nós temos que ter, ter a maturidade, cada um olhar no olho e saber que aqui dentro do grupo não tem nenhuma desconfiança do trabalho, e sim se incomodar por perder, como a gente chegou ali no vestiário, todo mundo incomodado, chateado, puto, por sair aqui com a derrota, principalmente jogando dentro de casa e vindo nessa terceira derrota seguida, então sim, assim como dá, a gente tem que acostumar a vencer, acostumar a ser um time regular, acredito que isso que vai fazer a diferença lá na frente, principalmente disputando o campeonato brasileiro, a regularidade, a constância é o que faz a diferença, então é a gente buscar esse equilíbrio de ser cada vez mais um time constante, dentro, não somente em pontuação, mas sim jogando em casa, jogando fora, procurar esse equilíbrio e não tem nada de crise, não tem nada de desconfiança, e sim saber que nós temos um baita grupo qualificado, com muita qualidade e com toda força para poder ir lá quarta-feira fazer um grande jogo e conseguir nosso objetivo.